O profissional de RH, na minha visão, ele tem uma responsabilidade multifunção. E essa multifuncionalidade, ela está em duas grandes dimensões. Uma dimensão de administrador e uma outra dimensão que é de estrategista. Na dimensão de administrador, envolve toda a responsabilidade que nós, às vezes, não gostamos muito, mas que temos que encarar. Que vai desde a questão das negociações com os sindicatos, os problemas trabalhistas que nós enfrentamos, os cuidados que nós precisamos de ter em relação a passivos trabalhistas, porque se não tiver cuidado, nós economizamos agora e geramos depois um prejuízo imenso para a empresa mais na frente. Está cheio disso nas organizações por aí. Que é economia de curto prazo, em detrimento depois de um resultado de curto prazo que passa a ser uma catástrofe. Toda a questão que envolve segurança e medicina do trabalho, que é um outro assunto extremamente importante. Toda a parte que envolve recrutamento e seleção de profissionais, de atração de profissionais, etc. Tudo isso aí está dentro daquilo que é muito chamada de operações de talentos humanos. E na outra dimensão, que é a dimensão estratégica, começa com a participação do profissional de RH, do diretor de RH, que no caso do Grupo Algaro a gente chama de TH, o diretor ou o coordenador, seja lá o nome que for do profissional principal de RH da empresa, no comitê de direção da empresa. O profissional de RH precisa de estar vinculado direto ao principal executivo da empresa, não pode ficar pendurado debaixo de diretor financeiro, debaixo de diretor de operações, ele tem que estar ligado direto ao primeiro homem, porque senão não tem poder, senão não tem força, senão vai ser uma voz calada dentro da empresa, vai viver pelos cantos reclamando. Então tem que fazer assim. E o CEO inteligente, o presidente da empresa inteligente, ele sabe disso e procura fazer dessa forma. E ele tem que participar das discussões do negócio da empresa, saber para onde está indo, os principais problemas, os clientes, aonde pega. Essa é uma dimensão estratégica importantíssima. A outra coisa é a estratégia do tamanho do risco que a empresa pode correr nessa área humana, do ponto de vista da legislação trabalhista, do ponto de vista de obrigações que, às vezes, são meio dúbias, né? E que é preciso ter uma visão estratégica de qual o melhor caminho a seguir. A estratégia de desenvolvimento dos profissionais, a estratégia de atração, né? Porque quando a gente fala de atração e retenção de profissionais, nós não falamos de um plano, nós falamos de uma política que tem que ser permanente. E quando nós falamos de uma política, por trás tem que ter uma estratégia definida. Então, se preocupar com a sucessão gerencial dentro da empresa, com a geração de oportunidades, tudo isso está no campo estratégico. Como que nós vamos treinar, como que nós vamos educar, né? Essa é uma parte espetacular. Ela é a parte que a gente adora. É a parte que nós, profissionais de talentos humanos, nos apaixonamos, né? Mas tem a dimensão também das operações. Então, o profissional, ele vive entre o operacional e o estratégico. Tem que cuidar dos dois. Não é um ou outro, não. Os dois. Nós temos que olhar os dois. Porque a estratégia nos promove, mas é a operação que nos demite. Então, nós temos que estar atentos a isso. É uma atividade que eu costumo dizer que é uma atividade pastoral. Porque todos os dias nós temos que renovar o ato de fé. Nós temos que estar repetindo. Nós temos que ficar falando coisas que a gente já falou tanto dentro da empresa. Quantas vezes a gente tem que sentar com uma liderança, um diretor, um coordenador, um gerente, e repetir coisas que a gente já falou, mostrar para ele, aconselhar, orientar. Isso é constante e tem que ser assim. E aquele que não tiver paciência para isso não pode estar nessa área. Essa área exige que o perfil do profissional seja multifunção e que ele englobe essa responsabilidade pastoral que tem que ter, que é de cuidar, digamos assim, do seu rebanho ali, orientando, dando suporte, debatendo o que precisa ser debatido, puxando a orelha de quem precisar de puxar a orelha, mas também premiando, promovendo aqueles que precisam. Trabalhando para que dentro da empresa tenha alegria, trabalhando para que dentro da empresa não seja um ambiente sisudo, um ambiente amarrado, um ambiente de medo. Essa é uma preocupação que eu pessoalmente tenho e procuro trabalhar todos os dias. E outra coisa, precisa ser corajoso. Precisa de ter coragem, porque muitas vezes vai precisar de botar a carteira profissional no bolso, chegar no chefe e dizer assim, não pode ser desse jeito, nós temos que mudar isso, não pode... E se não for assim, está aqui a carteira da baixa. Então, precisa ter coragem para isso. É claro que precisa ter coragem e com responsabilidade. O profissional de talentos humanos não deve estar dentro de uma empresa para ser um ninho de problemas, ficar arrumando mais problemas. Nós temos que estar para buscar soluções e buscar soluções muitas vezes significa ter a coragem de enquadrar alguns, ter coragem de dizer para alguns que ele precisa fazer sérias correções, mesmo ele não gostando do que ele está ouvindo. Então, isso, para mim, faz parte da missão do profissional de talentos humanos. E eu sei que não é uma coisa fácil, porque em muitas empresas, a gente escuta falar que as pessoas são o ativo mais importante, mas isso está da boca para fora. Quando você vai ver nas práticas dentro da empresa, não funciona assim. Basta perguntar para as pessoas. Basta eu ouvir a rádio peão, que vai ver que não é bem daquela maneira. Nós temos a responsabilidade de também educar os profissionais nossos, as nossas lideranças, para entender que é preciso ter muita responsabilidade com o patrimônio intelectual que a empresa coloca na mão de cada líder dentro da empresa. Esse líder precisa entender que esse patrimônio não pertence a ele pessoalmente. Esse patrimônio é da empresa e ele tem a responsabilidade de gerenciar isso bem. Então, ele não pode mandar embora por qualquer motivo. Ele tem que animar a sua equipe. Ele tem que motivar, buscar engajar. Ele tem que dar fé, tem que dar esperança, tem que mostrar coerência para os profissionais, tem que cobrar dessas pessoas o resultado, tem que cobrar seriedade, mas também tem que acolher. Então, eu sempre vejo a nossa função como uma função que precisa de gostar dela, precisa ter uma certa paixão por ela, senão você não fica, senão você não vai muito longe. Então, tem que ter fé, coragem, tem que ter muito bom senso, tem que ter muito bom senso, tem que estar capacitado de outurnamento, tem que ler muito, tem que entender de tudo um pouquinho, mas tem que entender muito de gente. E, acima de tudo, aprender a detectar quem dentro da empresa que não gosta de gente, para não deixar que essas pessoas amanhã assumam um cargo de liderança de pessoas sem a competência mínima que precisa de ter, que é gostar dos outros, gostar de trabalhar com outras pessoas. Então, é assim que eu vejo a nossa função. Música 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 Música